Olá turminha, tudo bem com vocês? A nossa aula vai começar. Agora é hora do calendário. Hoje é dia 30 e o dia da semana é quinta-feira do mês de setembro do ano de 2021. A data de hoje ficará 30 de setembro de 2021 ou 30 de nove de 2021. Boa aula! Bom dia a todas as cores. Meu amigo camaleão acordou de bom humor. Bom dia sol, bom dia flores, bom dia a todas as cores. Lavou o rosto em uma folha de orvalho, mudou sua cor para a cor de rosa que ele achava a mais bonita de todas e saiu para o sol contente da vida. Meu amigo camaleão estava feliz porque havia chegado a primavera. Eu hoje estou de bem com a vida, ele disse. Quero ser bonzinho para todo mundo. Logo que saiu encontrou o senhor Pernilom. Bom dia camaleão. Mas o que é isso meu irmão? Por que mudou de cor? Essa cor não lhe cai bem. Olhe para o azul do céu. Por que não fica azul também? O camaleão, amável como era, resolveu ficar azul como o céu da primavera. Até que em uma clareira, o camaleão encontrou o sabiá laranjeira. Meu amigo camaleão, bom dia pra você. Mas que cor é essa? Está azul por quê? E o sabiá lhe explicou que a cor mais linda do mundo era a cor alaranjada. Cor de laranja, dourada. Nosso amigo bem depressa resolveu mudar de cor. Ficou logo alaranjado, louro, dourado. E cantando alegremente, lá se foi, ainda contente. Na pracinha da floresta, saindo da capelinha, vinha vindo o senhor Louva-Deus. Ele é um senhor muito sério e não gosta de gracinha. Bom dia, camaleão. Mas que cor mais escandalosa. Parece até fantasia pra baile de carnaval. Você deveria usar uma cor mais natural. Vejo verde da folhagem. Vejo verde da campina. Você deveria fazer o que a natureza ensina. É claro que nosso amigo resolveu mudar de cor. Ficou logo bem verdinho e foi seguindo seu caminho. Vocês agora já sabem como é o nosso amigo camaleão. Basta que alguém fale alguma coisa e ele muda de opinião. Ficou de todas as cores porque não sabia dizer não. Mudou de rosa pra azul, de azul pra alaranjado, de laranja pra verde, de verde pra encarnado. Mudou-se de preto pra branco e de branco virou roxinho. De roxo pra amarelo e até pra cor de vinho. Quando o sol começou a se pôr no horizonte, o camaleão resolveu voltar pra casa. Estava cansado do longo passeio e mais cansado ainda de tanto mudar de cor. Entrou na sua casinha, deitou pra descansar e lá ficou a pensar. Por mais que a gente se esforce, não pode agradar a todos. Alguns gostam de farofa, outros preferem farelo. Tem quem goste de sapato e tem quem goste de chinelo. E se não fossem os gostos, o que seria do amarelo? Por isso, no outro dia, o camaleão levantou-se bem cedinho. Bom dia sol, bom dia flores, bom dia todas as cores. Lavou o rosto numa folha cheia de orvalho e mudou sua cor para a cor de rosa, que ele achava a mais bonita de todas. E saiu pro sol, contente da vida. Logo que saiu, o camaleão encontrou o sapo cururu. Bom dia, meu caro sapo. Que dia mais lindo, não? Muito bom dia, amigo camaleão. Mas que cor mais engraçada, antiga, tão desbotada. Por que você não usa uma cor mais avançada? O camaleão sorriu e disse pro amigo. Eu uso as cores que eu gosto e com isso faço bem. Eu gosto dos bons conselhos, mas faço o que me convém. Quem não agrada a si mesmo, não pode agradar ninguém. A nossa atividade de hoje é bem simples. Escreva o nome dos amigos que o camaleão encontrou pela floresta durante o passeio. Conte as letras e copie quem tem mais letras. Nós vamos escrever o nome de cada personagem. Do pernilongo, do sapo cururu, de todos eles. Vamos escrever nas linhas aqui. Depois, nós vamos contar quantas letras tem e vamos colocar dentro dos quadrinhos. E aquela que tiver mais letras, nós vamos copiar aqui no retângulo. Bem fácil, não é mesmo? Nossa segunda tarefa, a gente vai trabalhar com as sílabas. Quantas sílabas possui as palavras? Separe e registre. Por exemplo, camaleão. Ca-ma-le-ão. Quantas sílabas tem a palavra camaleão? Ca-ma-le-ão. Quatro sílabas, isso mesmo. E assim nós vamos fazer com todos os outros personagens. A nossa última tarefa é bem fácil e bem legal de se fazer. Escreva nos quadrinhos a quantidade correspondente a cada figura. Por exemplo, vamos contar as flores. Uma, duas, três, quatro. Nós vamos ter que contar todas as flores onde elas aparecem e vamos colocar o número. E assim nós vamos fazer com o caramujo, com a bota, com a formiga, com todos os desenhos. Bem fácil, não é mesmo? A nossa última tarefa agora. Ligue cada desenho, a sua letra inicial e a sua quantidade de letras. Depois copie com a letra bem bonita e pinte os desenhos com muito capricho. Por exemplo, flores. Flores começa com que letra? Isso mesmo, com F. Então, eu vou ligar o desenho na letrinha F. Quantas letras tem a palavra flores? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, vou ligar a flor no número seis. E agora vou copiar bem bonito a palavra flores aqui embaixo e colorir. E assim farei com os demais. Beijo e até amanhã. Não esqueça de mandar sua fotinha, tá bom? Tchau, tchau.